Jesus é o meu companheiro Meu Deus é escuteiro, minha rocha é eterna Ele chega quando eu mais preciso Se estou triste traz o meu sorriso Ele é o início, o meio é o fim Ele é tudo pra mim, por isso é que eu digo Jesus é a chuva que refresca meu dia de calor No frio ele é como aquele cobertor Que aquece a minha madrugada Jesus é o rio Cujas correntes matam minha sede No meu cansaço ele é como a rede Que tranquilo me faz descansar E com ele viajar Ele chega quando eu mais preciso Se estou triste traz o meu sorriso Ele é o início, o meio é o fim Ele é tudo pra mim, por isso é que eu digo Jesus é a chuva que refresca meu dia de calor No frio ele é como aquele cobertor Que aquece a minha madrugada Jesus é o rio Cujas correntes matam minha sede No meu cansaço ele é como a rede Que tranquilo me faz descansar E com ele viajar Jesus é a chuva que refresca meu dia de calor O frio ele é como aquele cobertor Que aquece a minha madrugada Jesus é o rio Cujas correntes matam minha sede No meu cansaço ele é como a rede Que tranquilo me faz descansar E com ele viajar Que tranquilo me faz descansar E com ele viajar